Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem gente? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero unir alguns assuntos, ou a chamada, um dos principais, é a questão da resposta de Israel contra o Irã, que pode acontecer a qualquer momento, segundo as informações que estão rolando e segundo o próprio Estado de Israel. Então declarou que estão prontos, que a decisão de uma resposta já foi tomada e eles até disseram que o Irã vai ter que agora ficar com um suspense de quando é que eles vão fazer essa resposta. Então é uma escalada sem precedentes, esse ataque do Irã contra Israel é uma grande escalada, essa é a palavra, que tem que permanecer e é muito mais significativo do que parece. Apesar de Israel ter saído super bem na sua defesa e teve também a ajuda de outras nações humilhou o Irã sem dar um tiro contra o Irã tem um grande X da questão nisso tudo é a primeira vez que o Irã faz um ataque direto e é o que? É um ataque, é um ato de guerra, né gente? Por que? Imagine só, vamos supor, é o Brasil o Brasil está aí e de repente vem uma nação ali perto e faz um ataque contra o Brasil com mísseis, drones, etc. O que é isso? Um ato de guerra. Então, Israel está dizendo que vai responder e que vai ser uma resposta pesada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu quero trazer isso para vocês e trazer também no final desse vídeo algo realmente que você deve meditar sobre. Você vai se surpreender. Vamos lá? Só antes aqui, gente, eu tenho um recado de 40 segundos. Ouça o meu recado aí, não perca essa oportunidade. Você já sabe que eu amo viajar pelo mundo. Já fui para vários lugares desse mundo e agora eu estou aqui nas Filipinas. Um verdadeiro paraíso, né? Hoje eu vivo a vida dos sonhos e talvez algo que vocês não saibam é que o meu canal no YouTube não é monetizado. E mesmo assim, hoje eu tenho a liberdade financeira de poder viajar pelo mundo e fazer tudo o que eu quero sem preocupações. Lindo, né? Mas isso tudo é porque eu entendi como é que a internet funciona e que qualquer um pode ganhar muito dinheiro usando a internet da maneira correta. No final desse vídeo, eu vou te contar como. Bom, meus caros amigos, vamos lá então. Se Israel responder, o Irã ameaçará o quê? Uma resposta também severa, extensa e dolorosa. É o que eu te falei, assim. O Irã, assim como o regime da Coreia do Norte, eles gostam de usar essas palavras pomposas, né? Então, eles falaram mais uma vez, vai ser uma resposta severa, extensa, né? Então, é sempre essas coisas. Mas, não deixa de ser, lógico, algo perigoso, que pode arrastar muitas outras nações para esse conflito na região, né? Então, o presidente iraniano, o Hebraim Haissi, reiterou uma grande ameaça contra Israel, afirmando que qualquer ação deles, né? Do país, de Israel contra o seu país, receberá uma resposta severa. A informação foi publicada pela mídia iraniana controlada. A ameaça do presidente aí surge depois de o exército israelita ter declarado que responderá aos ataques do Irã com ações e não com palavras. Olha só. Segundo a mídia iraniana, ele enfatizou a necessidade de tomar medidas dissuativas contra um conflito na faixa de Gaza. Ele também criticou o apoio de alguns países ocidentais a Israel. Mas para você ver também como o Irã gosta desses blefes, né? Eles falaram que quem ajudar a Israel vai pagar o preço. A Jordânia ajudou, a Arábia Saudita ajudou, países muçulmanos, a França ajudou, o Reino Unido e os Estados Unidos. E aí, alguém pagou alguma coisa já? Bom, ele também afirmou que o ataque do Irã a Israel se enquadra no seu legítimo direito de autodefesa em resposta aos ataques israelitas aos seus interesses, especialmente o ataque israelita ao consulado iraniano em Damasco. O presidente disse ainda que o seu país considera a paz e a estabilidade na região essenciais para a segurança nacional iraniana. Cara, como que ele considera isso, gente? Se todos os dias eles prometem que vão eliminar o Estado de Israel, que não vai existir, que eles vão acabar, que eles vão liquidar, e estão buscando desenvolver uma arma nuclear justamente para isso. Para você ver que são hipócritas, sublinhando que o Irã não hesitaria em fazer qualquer esforço para restaurar a paz e estabilidade na região. O ataque não foi confirmado por Israel, embora representantes do Irã e da Síria acusassem o governo israelita do ataque, aquele que foi contra o consulado. A resposta de Israel. Na segunda-feira, o gabinete de guerra de Israel decidiu responder ao ataque iraniano. O governo israelita está considerando uma retaliação para ferir o Irã sem chegar ao ponto de provocar uma guerra regional, como seria isso? Vamos ver. Segundo a imprensa local, o governo Netanyahu tentará uma ação militar coordenada com os Estados Unidos. No entanto, Washington já declarou que não vai participar de um ataque contra o Irã. Porque ali, gente, os interesses são outros. O Joe Biden, ele faz um jogo duplo, os democratas, aqueles que controlam o Joe Biden, eles fazem um jogo totalmente duplo, tentam, eles manipulam a região ali da forma que eles desejam, etc. Então agora, não, veja bem, não vamos participar desse ataque, Israel está sozinho, foi o que ele falou, em atacar o Irã. Israel pode visar o quê? As instalações nucleares até, para eliminar o programa do Irã, que foi o que muitos estavam cogitando. Se você for lá no meu Instagram, eu até postei um vídeo de alguém que filmou lá em Teheran, a capital do Irã, vários mísseis em deslocamento por lá. Então o Irã tem uma preparação ali também, sabe que vai chegar, uma hora vai chegar ali. Bom, eu fiz até uma pesquisa aí no canal, antes da gente falar do próximo assunto aqui, eu coloquei lá, para saber como que está o pensamento de vocês, deixa eu ver aqui, coloquei aqui, você acredita que Israel responderá ao ataque iraniano e acontecerá uma escalada da guerra? 80% já são 16 mil votos, obrigado a todos que participaram. 80% acredita que sim, 20% ainda não. Então o sentimento dos inscritos de vocês, e eu estou sempre pedindo a opinião de vocês agora na comunidade, na aba comunidade, então fica de olho lá, eu tenho feito postagens aí, bastantes, na verdade, postagens lá, estou sempre pedindo opinião de alguma coisa, outra pesquisa, uma postagem ali, outra aqui, então participem lá, e vocês votaram, a maioria está acreditando que sim. Bom, outra questão, atualizando aqui, eu fiquei, acho que dois dias sem fazer vídeo, então atualizando essa questão aqui, Musk enfrentou o estado profundo e o complexo industrial militar, o judiciário brasileiro é barata pequena, olha o que o site Gateway Pant está dizendo, Câmara dos Estados Unidos está investigando demandas de censura, gente, então, o que aconteceu? aqui o resumo da ópera, a mídia brasileira, uma parte dela tem mudado já o tom, estão condenando já atitudes do Moraes, mas o Moraes não recuou, inclusive pessoas sofreram busca e apreensão nesta semana, tá, e aí, o que acontece? As denúncias que o Musk fez, o congresso americano, principalmente os republicanos, estão dentro do jogo agora, porque eles estão requisitando as demandas que o Moraes fez, inclusive, o Elon Musk enviou, através de seus advogados e tal, um pedido para o Alexandre de Moraes, para a STF, para liberar os documentos necessários que o congresso americano está pedindo, então, assim, gente, o que eu vejo? Essas coisas vão andar, o Brasil, eu falei para vocês, e assim, não é à toa que eu falo aí e dou dicas sobre as oportunidades de trabalho remoto na internet, de você poder ter um outro ganho e etc, porque eu vou falar uma coisa para vocês, dólar real hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está a R$5,24, gente, disparou, eu cheguei até a falar, assim, no começo aí do desgoverno, que pode chegar até os R$7,00 até o fim do governo dele, e eu não mudo isso não, ele está no mesmo caminho, até pior do que o Dilma fez, né, então o Brasil, ele está com um déficit já gigantesco, dívida gigantesca, né, caso do trilhão, o real é a moeda que mais desvalorizou até o momento, dá uma olhada, então, o prognóstico para o Brasil não é bom, economicamente, não é bom, na verdade, nenhum sentido, esse é o reflexo, dessa irresponsabilidade, de reconduzir esse cara à presidência do Brasil, né, então o Brasil está literalmente rumo ao precipício, essa é a verdade, os investidores estão tirando a grana do Brasil, estão saindo, pesquise, tá, então aquele que está ligado emocionalmente a esse governo, ele não vai admitir, não vai, de forma alguma, vai estar ali, né, comendo o pão que o diabo amassou, mas, não, eu não vou criticar, que é isso, então o Brasil está caminhando, dá uma pesquisada sobre o que está acontecendo no campo econômico e você vai se assustar, porque eu estou dizendo isso para complementar com o seguinte, o Trump provavelmente vai voltar, eu acredito, que ele vai conseguir, mesmo contra tudo e contra todos, ele vai conseguir, e não pense que ele vai jogar, é, vamos dizer para vocês, de uma forma fraca com o Brasil, é capaz do Brasil receber logo de cara algumas sanções, devido a algumas atitudes, a pressão sobre o Brasil vai ser gigantesca, né, e merecida pelos caminhos que se está escolhendo, o Brasil já era para ter sofrido sanção quando recebeu aquelas embarcações iranianas no território brasileiro, e ainda as forças armadas foram lá, né, teve uma festa, nossa, foi algo assim surreal, olha a vergonha, bom, então o Trump voltando, meus amigos, o congresso entrando agora, e aí toda essa ditadura, por esses desmandos, é por isso que eu falo, é, assim, toda ditadura, uma hora acaba, todo ditador, uma hora cai, o que nós estamos vendo, é o começo, ainda algumas coisas vão piorar um pouco, antes de tudo melhorar, tudo é cíclico, este ciclo, vai acabar, é certo, vai acabar, só que, o preço, já está sendo muito caro, o preço no total, vai ser caríssimo demais, tá certo? Bom, surgiram notícias que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, informou a plataforma de mídia social X, pela correspondência, pedindo demandas, potencialmente ilegais, de moderação de conteúdo, por parte do judiciário brasileiro, esta é a primeira, mas não necessariamente a última, consequência catastrófica para os juízes brasileiros, em sua luta imprudente com o X, os juízes da Suprema Corte Brasileira, liderados pelo imperador, Alexandre de Moraes, olha o que o site americano está falando, calcularam o mal, quando decidiram enfrentar, de frente, o bilionário da tecnologia, proprietário da X, SpaceX, Tesla, Elon Musk, para começar, eles não levam em consideração, que ele está atualmente, a combater e opor-se, a ameaças muito maiores, como a administração, de Joe Biden, o Estado Profundo Americano, e o Complexo Industrial Militar, para citar apenas alguns, portanto, por mais ameaçador, que o judiciário, desonesto brasileiro, ainda possa ser, para mim, ou para qualquer pessoa comum, mesmo que seja, muito mais conhecido, digamos, Glenn Grewald, por uma potência, como Musk, eles são realmente, pequenas batatas, é o site que está dizendo, tudo isso aqui, o site americano, e diz, segue aqui, aqui você tem Musk, enfrentando o Biden, e o DNC, comentando o tweet, aqui de uma pessoa, afirmando, sobre um caso, aqui da, Aven Bag, contra, Donald Trump, é um lawfare, o que está acontecendo, o Trump, sendo perseguido, lá nos Estados Unidos, perseguidos, e os caras, tentando fazer de tudo, para que ele seja, preso, para sabotar ele, para que ele não concorra, ou, que ele vá fraco, para a campanha, então, o Trump, agora, foi até ouvido, lá na questão criminal, cara, que é ridículo, tem uma acusação, que eles, são tantas coisas, tem uma delas, que é para, é aquela questão, para sujar a honra, falar, estão falando, que ele estava lá, em década de 90, se não me engano, com uma mulher da vida, vou falar assim, para não falar a palavra, por causa do vídeo, uma mulher da vida, e tal, e que, ele teria saído com ela, e não sei o que, lá, inventaram um monte de coisa, até a sede, um monte de coisa, a mídia fez o escarcel, e tudo, engraçado, que Joe Biden, tem um monte de, acusações, na internet, tem um monte de coisa estranha, e nunca fizeram nada contra ele, não abriram uma investigação, desde corrupção, até coisas com conotação sexual, inclusive o seu filho, que tem vídeos e fotos, e etc, nada, mas contra Donald Trump, estão fazendo isso, é o mesmo que o Brasil, usando a justiça, como uma ferramenta, de perseguição, política, e foi isso, que o Elon Musk, comentou lá, então o Elon Musk, ele vai ser decisivo, nessa eleição, nos Estados Unidos, e acredito, para o Brasil também, e para muitos outros lugares, é por isso, que ele está sendo, odiado, bom, então essa foi uma, aqui, atualização sobre, e tem muito mais aí, nós vamos trazer em outros vídeos, agora para a gente finalizar, vocês viram que, lá, olha aqui, lá no, em Dubai, olha o que aconteceu, tudo inundado, gente, um negócio assim, tempestade, arrebentando lá, inundou geral, pegou o man também, um negócio assim, surreal, que aconteceu por lá, bom, o que chega para nós, aconteceu isso, e acabou, está lá, esse caos todo, e é isso aí, ponto, mas vamos lá, olha isso, vamos lá entender aqui, metrópole do deserto, debaixo d'água, um ano de chuva, e caiu em um período, curto, causa grandes inundações em Dubai, o aeroporto, se você ver essa imagem aqui, se eu não estou passando o mouse, o aeroporto ficou, debaixo d'água, gente, totalmente, mas aqui, no próprio site, tem um depoimento, aqui, e eu já falei sobre isso, Dubai, os Emirados Árabes Unidos, a China, a Rússia, os Estados Unidos, tem vários lugares, até mesmo no Brasil, mas tem vários lugares, que possuem tecnologias diferentes, de, conseguir, mexer no clima, em Dubai, essa região, desértica, eles desenvolveram, essa tecnologia, e eles tem um sistema, das famosas, semeaduras de nuvens, que eles chamam assim, na tradução livre, então, eles vão lá, fazem uma, né, com seus aviões, etc, fazem algumas coisinhas, lá nas nuvens, e causam chuva, se você pegar, as olimpíadas de Pequim, por exemplo, que aconteceu, é, nessas, lá nas olimpíadas, a China, ela fez também, algo nesse sentido, para que não chovesse, olha só, para não atrapalhar, lá, os jogos olímpicos, ela já fez, para chover, já fez, para nevar, e o que aconteceu aqui, segundo, um testemunho, é que foi, 24 horas antes, feito essa questão, chuva sem precedentes, atingiu o coração, dos Emirados Unidos, causando extensas, inundações de Dubai, o evento climático intenso, que gerou percepção, equivalente, a um ano, em apenas algumas horas, né, de chuva, resultou, na inundação, de grandes rodovias, áreas residenciais, e até mesmo, a pista do aeroporto, internacional de Dubai, levando, a movimento da cidade-estado, ao seu limite, as chuvas torrenciais, também, afetaram, o vizinho Oman, resultando, em 18 mortes, a chuva, resultou, em mais de 120 milímetros, de chuva, né, sobrecarregando, a infraestrutura, da cidade, levando ao abandono, de veículos, em estradas inundadas, as fortes chuvas, também, causaram, grandes perturbações, inclusive, no aeroporto, internacional de Dubai, e segundo, o aeroporto, o segundo aeroporto, mais movimentado, do mundo, que ficou submerso, vídeos que circulam online, mostram grandes aeronaves, navegando em pistas, né, que eles falam aqui, inundadas, né, se você ver, na internet aí, cara, nossa, assim, ó, realmente, aterrorizantes, ó lá, olha, olha isso, ó, ó, avião lá, tudo, ó, tudo inundado, virou um, um marzão, um negócio, né, ó, tudo inundado, ó, outro avião, ó, e os caras, teve que se virar ali, né, imagine, né, o avião que tava chegando ali, debaixo desse temporal, não sei como fizeram ali, olha isso, cara, a potência do negócio, né, terrível, gente, olha isso, os veículos, né, olha o que aconteceu com o monte, muitos danificados, muitos veículos aí, foram pro espaço, bom, ó, vamos lá, é, o que que acontece, é, isso daí, gente, então, tem um testemunho, que 24 horas antes, eles fizeram esta, é, operação, né, chamada de, é, tem um termo, né, mas, é essa engenharia, né, climática, vamos dizer assim, que a gente sabe que já existe há tanto tempo, tanto tempo, então, isso já aconteceu, já foi feito, como eu disse pra vocês, em outras nações, então, existe essa, esse depoimento, você pode encontrar tudo no site aqui, The Gateway Impanded, tem lá na rede X também, de uma pessoa de lá, falando que, teve 24 horas antes, então, o que pode ter causado isso, foi, talvez, essa interferência, quiseram fazer chover um pouco, e acabou, causando isso, será, eu deixo aqui a incógnita, deixou a pergunta, será que foi isso? Porque, a probabilidade, é grande, porque, eu já vi, que já vem, né, muitas pessoas já vem com aquele, discurso pronto, né, veja, tá vindo, precisamos fazer algo, são as mudanças do clima, né, tá vendo o que tá acontecendo, vamos reduzir, as emissões, e não sei o que lá, aquela mesma coisa, e que, você não pode contestar, essa narrativa, se você falar ao contrário, você, né, já é um, um negacionista, um conspiracionista, e etc, então, mas peraí, eu tenho que engolir, essa, essa narrativa, somente isso aí, é a verdade, será que não tem nada errado, nisso aí? Porque, se você pegar pessoas como Al Gore, que é um dos pais, dessa, ele chamava do buraco da camada de ozônio, o acaicimento global, aí depois virou as mudanças climáticas, englobou tudo, então, o Al Gore, se você pegar, ele falava, até dois mil e não sei quanto, a Amazônia sumiu, né, porque o mar vai tomar tal lugar, até não sei quando, nós temos só mais três anos, todas as datas passaram, e o que ele colocava ali, né, como a profecia dele, nada aconteceu, então, quem é que tá errado? É da gente fazer o mínimo do raciocínio lógico, crítico, e tentar entender, peraí, quem é que tá falando a verdade? O clima está estranho, naturalmente? Claro que tá, isso a gente sabe, mas tem o dedo humano também, porque sabemos que o clima, ele é cíclico, existem ciclos, assim como o sol, tem os seus ciclos, e etc, agora, é, você vê que, o que eles colocam, como as medidas que tem que ser tomadas, sempre voltam a uma palavra, controle, essa palavra que volta, controle, olha, pra fazer, então precisamos fazer isso, parem de comer carne, agora vou te dar uma carne feita em laboratório, olha aqui, isso aqui é maravilhosa, então a outra ali não polui muito, né, a vaquinha, o pum da vaca, tá fazendo isso, então vamos comer carne de laboratório, financiado aqui, um dos grandes, né, filantropos, Bill Gates, é um dos visionários disso, então é isso gente, então, é, tem que ser muito inocente, pra só ir engolindo de primeira, todo tipo dessas, narrativas, essas histórias, né, sempre se pergunte, né, por isso nosso canal chama, questione-se, estamos num tempo que tá difícil questionar, mas enquanto pudermos, vamos tentando, né, bom, como eu prometi no início do vídeo, veja agora aí o recado que eu tenho pra você, e aproveita, né, economia tá, é hora de você ter o plano B, C, D, e assim vai. Como eu falei no início do vídeo, descobri como posso viajar o mundo, e aproveitar o máximo com dinheiro de sobra, e isso trabalhando em média duas horas por dia, através da internet, só dessa forma eu consigo aproveitar viagens como essa, das Filipinas, e sem preocupações, hoje o meu canal desmonetizado, consequência de trazer a verdade aqui pra vocês, mas disso, eu não me arrependo, mas graças a isso, descobri outras formas de construir renda, e hoje eu posso viver, essa liberdade, continuando a lucrar de qualquer parte do mundo, onde tudo que é preciso, é acesso à internet, o meu grande amigo Thiago, que também foi a pessoa que me ensinou, concordou em deixar um treinamento gratuito, ensinando tudo, inclusive como ser remunerado em dólar, mesmo morando no Brasil, você também quer viver essa liberdade, clica no primeiro link na descrição, Bom, meus amigos, aproveite a oportunidade que eu aproveitei, não dependa desse sistema, porque olha como que está indo, primeiro link na descrição, que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, e até o próximo vídeo.